Música Olá, eu sou a Estação Cultura Estanoar e hoje temos Música ao Vivo com Antônio Villejois, que faz show de lançamento do seu novo disco, Samboleria Amanhã. Conheça também o projeto Artitude, que vai acontecer na Casa de Cultura Mário Quintana, com apresentações de diversos artistas. Fique por dentro também das atrações do 21º Porto Alegre em Sena. E começamos com a nossa cobertura do Festival de Gramado. Nossa equipe conversou com os diretores de filmes exibidos ontem e que estão na competição. Confira na reportagem. A segunda-feira marcou o início da mostra competitiva de longas estrangeiros. El Crítico é o filme de estreia do diretor argentino Hernán Gherzcuni. Na história, um crítico de cinema que detesta comédias românticas, se vê vivenciando exatamente o gênero que tanto rejeita. Me parecia interessante construir uma história em que uma pessoa que tem a função para ganhar seu sustento diário, ver películas todos os dias e juzgar sobre elas, prolongar esta relação que tem ao juzgar as películas com sua vida cotidiana e sua vida afectiva. Outra história que foi apresentada nesta noite marca os 53 anos de um clube de drag queens do Rio de Janeiro. O curta-metragem O Clube está na mostra competitiva nacional. Quando eu não tenho um espetáculo em outro lugar, eu não vou lá porque é pertinho de casa. 90% dos frequentadores fazem shows de dublagem. São senhores que fazem as grandes divas, as cantoras nacionais, internacionais. Mas tem também poetas, tem senhoras que fazem teatro e gostam de fazer algumas performances. Tem uma diversidade muito grande. É um lugar muito especial porque, digamos assim, é um lugar familiar, entre aspas. É um lugar onde um filho vai assistir o pai fazer a dublagem, vai com a namorada assistir a dublagem. Ou a mãe, como tem no nosso filme, vai com o filho assistir esse filho fazer a dublagem da diva. E neste domingo acontece o projeto Artitude, com a proposta de reunir diferentes artistas em uma apresentação no formato de programa de auditório. Eu converso agora com o Luiz Carlos Preto e Alexandre Camargo, que produzem um evento, um programa de auditório no Teatro Bruno Kiefer. Como vai ser, então, composto, com que atrações? Olá, Newton. Uma boa tarde a todos. Esse projeto iniciou da parceria da companhia Haribo, juntamente com Alexandre Camargo, no nosso espetáculo Fugindo para Viver, na qual ele compôs a trilha sonora. Então, a partir dessas parcerias, nós começamos a ter a ideia que vários artistas emergentes, digamos assim, têm dificuldade de pagar seu próprio custo de estar num teatro, de fazer uma apresentação. E a partir de uma seleção que nós fizemos com artistas com a mesma vontade e com pouco espaço de mostrar sua arte, nós criamos esse projeto Cultural Artitude, que tem mágica, tem humor. E o programa de auditório se propõe a isso, né, Preto? A justamente reunir diversas linguagens, né? E a própria ideia de um programa de auditório já consegue dar uma unidade a essa diversidade. E no caso do Alexandre, você vai apresentar também um pouco do trabalho da banda Salto Quântico. Que banda é essa quando foi formada e como é que... A banda foi formada em 2012 e juntamente com a parceria da Companhia Rádio Ibao, onde nós criamos algumas músicas para a peça de teatro deles, né? E de lá para cá nós viemos trabalhando. Como o trabalho autoral é um pouco difícil, o espaço, o projeto Artitude vem nos dando esse caminho bacana que é um rock autoral com letras interessantes e promovendo a cena musical autoral também. Tem muitos jovens, tem uma gurizada bacana com letras legais, trazendo esse trabalho para dentro do Artitude e a gente está incentivando esse pessoal. Preto, e neste domingo qual é a programação? Nós vamos ter a abertura com a banda Salto Quântico, depois nós vamos ter momentos de dança com a Ana Aziza, que é a nossa companheira desde o início, nós vamos ter momentos de stand-ups com o Will Belous, nós vamos ter uma querida amiga que vem de Erechim também participar, que é a Priscila Ramos, que são momentos acústicos. Nós vamos ter o nosso trabalho também da Companhia Haribo, que é Pétala, que é música transcendental. Uma galera, né? Uma galera, o Rogério Roque, que já tem uma boa história aqui em Porto Alegre com mágica e com momento para crianças também, que ele trabalha muito isso. E a apresentação bem dinâmica também com os nossos apresentadores. Não podemos deixar de citar a Ana Aziza, com dança do ventre, um pessoal bastante talentoso na área da dança também. Legal. Luiz Carlos Preto, Alexandre Camargo, obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando que o projeto Artitude acontece domingo, 6 horas da tarde, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. E nós voltamos a falar do Festival de Cinema de Gramado. Confira agora o comentário da Jaqueline Schala, da Rádio FM Cultura, sobre os filmes que foram exibidos nesta segunda-feira. Tudo bem, Jaque? Olá, Niltinho. Falamos de novo aqui do Festival de Cinema de Gramado. Hoje entrando no quinto dia de exibições. E eu quero falar de ontem à noite. Foi o dia de se divertir no Festival de Cinema de Gramado com a exibição do primeiro longa estrangeiro, o longa argentino El Crítico, do Hernán Gershune. Bom, o filme traz todo o universo dos críticos de cinema. E por conta disso, traz um personagem que é o exemplo clássico deles, que é o Tegês, que é um crítico de cinema antigo, muito rígido, cheio de regras, que só convive naquele universo deles mesmos, os críticos de cinema, e para quem a vida não passa de um grande filme que ele hoje em dia considera muito ruim. O maior pavor do Tegês, que é interpretado pelo Rafael Spregelburg, é justamente as comédias românticas. E qual não é a surpresa quando ele tem que encarar a sua própria vida com uma comédia romântica ao encontrar uma mulher que é o seu oposto em tudo, interpretada pela Dolores Fonze. O filme tem momentos muito engraçados, ele tem um fino humor, ele traz toda essa coisa das manias e dos tiques dos críticos de cinema, enfim, um momento muito divertido ontem no Festival de Cinema de Gramado. Além disso, a gente teve também dois curtas-metragens. O primeiro deles foi O Clube, do Alan Ribeiro, filme que ganhou o Festival de Paulínia, foi o vencedor da maioria dos prêmios, e que traz aquela já conhecida mistura entre documentário e ficção ao mostrar o encontro de um grupo de senhores que estão completando 53 anos desse clube, Clube Ok, na Lapa. E aí o Alan Ribeiro faz com que eles interpretem a si próprios nesse encontro, quando enxergue todas as vaidades e os egos do grupo. Bom, além disso, nós tivemos também a pequena vendedora de fósforos, que é o filme da Kyoko Yamashita, que estava presente na Mostra Gaúcha, e é um filme que utiliza a rotoscopia para trazer a modernização do conto clássico do Hans Christian Andersen, associando esse conto não apenas às questões sociais, mas também à questão das drogas. É um filme que tem um visual muito bacana, muito associado aos animes e também aos games. É isso, então, aqui de Gramado. Dami o Tinho, eu volto amanhã com mais informações. Até lá! Valeu, Jaqueline. O Estação Cultura faz um breve intervalo. No próximo bloco tem mais notícias do Festival de Gramado e também um bate-papo com o Antônio Virarroá sobre o show de lançamento do CD Samboleria. Tudo bem, Totô, hein? Tudo ótimo. Você vai tocar agora Samboleria. É uma música que um pouco resume o tema de todo o disco. É o tema editorial. Vamos ouvir, então. Samboleria é uma oficina de bailado Onde as meninas vêm tomar suas lições Mas os pais delas andam muito preocupados Que o local é frequentado por uns caras bonitões Mas não dá nada que o lugar é de respeito É só um jeito de dançar o tchá-tchá-tchá E aprender samba, tango, rumba e bolero E algum ritmo moderno que ainda vai se apresentar Samboleria é uma festança de ciganos A caravana acampada ao luar E uma morena sedutora e bem bonita Que bailando muita tita o violino faz chorar São as lembranças que eu guardo lá no Pampa E de caminhos entre Espanha e Portugal Com o tempero de tambores africanos Cubanitos e baianos Tudo é fenomenal Taiva da batata Taiva da batata Aprendura do boxe Zamboleria é um parvulicioso e é festeiro, mas cheio de paixão. Com a guitarra, com a voz e com a palma, um siente forte o alma e desnuda o coração. O cantante é um tipo aficionado que se pone cargado de emoção. Loco Mateo é o nome do primeiro e o cantante mais blusero foi um tal de camarão. Zamboleria é uma festa de ritanos, na caravana que a luna se canta, e uma morocinha sedutora e muito bonita, que bailando muito cachita, e violina se joga.